Eu tô te contando coisas que eu nunca falei pra ninguém. Poxa, que legal, cara. Meu pai era muito amigo do Silvio Caldas, que foi um dos maiores cantores do passado. Sim, meu pai ouvia demais. E o Silvio era um micíssimo do meu pai. E ele gostava muito de pescar. Um dia, ele tava no Sumaré, o Silvio chegou em casa num domingo, disse, vamos fazer aí um peixe, sei o quê. Só que eu não quero ninguém na cozinha. Só eu e a Dona Maria. Aí, fizemos tal, ele ficou lá, nós almoçamos, e meu pai foi levar o Silvio pro hotel. Quando meu pai voltou, a empregada falou, seu nome, Liga, o senhor tem de ver como aquele mulatinho canta bem. Sabe qual é o nome dele, Maria? Silvio Caldas. Ah, o senhor muda de nome aí, dá um nome mais bonito. Esse nome não vai dar certo. E quando meu pai... Quando meu pai... Meu pai sabia que ia morrer, meu pai não era burro. Porque ele tava... Ele tava com câncer no pâncreas. E chegaram a dar tempo de vida pra ele? Deram seis meses, ele aguentou mais três. Ele conseguiu... Mas antes, se tivesse morrido antes. Porque o final foi... É terrível. E ele queria ver o Silvio Caldas, antes de morrer. Só que eu não tinha mais o telefone do Silvio Caldas. Nunca mais tinha. Há muitos anos eu não via o Silvio. Aí eu liguei pro Silvio Santos. Falei, Silvio, dá pra você dar uma chamada no teu programa? Aquele que tinha o programa na Globo. Sim. Tinha quinhentos de audiência, uma loucura. Pede pro Silvio Caldas que meu pai quer... Fala pra ele que meu pai quer vê-lo. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, o Silvio foi na casa do meu pai. Ficaram os dois conversando e ele gravou. Era aqueles gravadoreszinhos. Não, mas o Silvio foi com o Silvio Caldas? Não. O Silvio Caldas foi sozinho. Ah, o Silvio Caldas foi sozinho. E os dois começaram... Meu pai não sabia que tava sendo gravado. E os dois começaram a conversar. Ele cantava. Ele levou o violão. E seu pai de cama? Meu pai não. Meu pai não saia mais da cama. Nossa. Meu pai não. Meu pai tava com 40 quilos. Caramba. E aí o... O Silvio levou lá pra gravadora, deu uma geralzinha e levou de presente pro meu pai. Roubaram essa fita. O quê? Roubaram essa fita. Você acredita? Mas seu pai chegou a ouvir na época e tudo mais? Ouviu. Ah, tá. É que você não tem agora pra... Puxa, aqui só se vê pra mim, Vilela. Por que que alguém... É, por que que alguém roubaria? Maldade, maldade, maldade. Não é maldade, é desonestidade. Porque meu pai morava no apartamento com minha mãe. Só que teve uma hora que minha mãe também tava com câncer. Só que minha mãe tava muito pior que meu pai. Ah, é? Que minha mãe sentia dor. O pâncreas não dói. E eles vieram morar na minha casa. Aqui no Murumbi. E aí ele... 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 No dia 2 de janeiro, ele sentiu uma dor, foi pro hospital e não voltou mais. Aí ele morreu em março. E como a gente tava torcendo pra ele morrer, porque é... Imagina um homem de 95 quilos. Meu pai foi um remador. Meu pai era aquele gordo duro. De 95 pra 40? Ah, carregava o meu pai no colo. Meu Deus. Descinhando. E eu fiz até uma coisa. Ele ficou... A gente era muito amigo, né? E ele se olhava no espelho e ele era forte. Foi remador. É. Um ombro largo. É. E ele se olhava no espelho lá no hospital e disse... Puxa, olha o fim que eu levei. Olha só como é que eu tô. Eu fui no jornalheiro, comprei uma Playboy. Botei uma mulher pelada no espelho. Cara, aí ele falou... Por que o senhor tá maluco? Então vai fazer isso? Eu falava... Minha mãe nem sai da cama, pô. Imagina. E a gente já tinha... Era assim... Era um grande amigo. E ele me ensinou muito, Vilela. Imagina você ter essa sorte de ter... Esse negócio de eu falar muito dele é porque ele tá muito vivo dentro de mim.